Bom dia, cabeluda! Tudo bem com vocês? Menina, hoje eu resolvi fazer um spa day, né, aqui em casa, porque, sério, eu tô, assim, o mocego, né, vamos falar assim. Eu passei já o mix de óleos no meu cabelo, o óleo estrelado, passei no cabelo todo pra como é que tá, né, que já tinha um tempinho que eu não fazia. E também agora eu vou lavar meu cabelo, vou lavar no tanque, porque eu, eu não sei, gente, eu não sei, eu gosto de lavar com a cabeça virada assim, de cabeça pra baixo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, quer esse spa day, já aproveita, se inscreva aqui no canal e deixe seu gostei. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Gente, pois é, já vou me quitar aqui, passei já também creme liberado, que possa aí amolecer o óleo no cabelo, né, vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Então, agora eu vou lavar o cabelo, mas já tem aí, já tá adiantado, assim, vocês vão ver o que que eu fiz aí, eu tô falando, mas vocês vão ver o que que eu fiz, tá bom? Então, bora lá pra esse spa day, que eu quero ficar bonitésima, né, que é isso que a gente quer nessa quarentena. Cabeluda, esse aqui é meu óleo de anis estrelado, vou utilizar ali no meu cabelo todo, com o cabelo sujo, vou aplicar por todo o cabelo. E vou deixar um tempo de ação de duas horas aí, no mínimo. E depois disso, eu utilizei essa máscara da Scala, ela é liberada, passa em todo o comprimento do cabelo, onde eu apliquei o óleo, pra ajudar o óleo, né, a amolecer, pra que a gente não possa usar, não precisa usar muito shampoo, né. Então, eu utilizei essa máscara, apliquei por todo o cabelo e deixei aí por 30 minutos. Em seguida, você pode lavar com shampoo da sua preferência, como no meu calendário do Cronogama Capilar é shampoo normal, eu utilizei esse do Amor Crescido, já falei aqui no canal sobre esse shampoo, ele é um shampoo de crescimento também. Vou utilizar ele, vou lavar somente o couro cabeludo e a espuma que escorrer do cabelo, vai limpar o resto, né, que tá o óleo. É, não esfreguei as pontas, como vocês estão podendo ver, e eu só fiz uma lavagem, gente, no meu cabelo. Então, quando eu faço essa técnica do óleo, utilizando o creme, é muito bom. E pra esfoliar o rosto, já vou utilizar esse esfoliante, é, ele é de camomila, pra limpar o rosto todinho, pra tirar as células mortas. É importante que você faça essa esfoliação, porque vai ajudar aí, né, tirar aquela sujeira, excesso de oleosidade. Então, eu fiz esse processo, já com o meu cabelo já úmido aí, né, enxaguado, vou aplicar qualquer máscara que eu escolhi aí. Então, eu apliquei essa máscara da Elcev, que é Detox, você pode usar da Scala ou da Novex, eu utilizei essa, ela é muito cheirosa, gente, ela é muito boa. Então, eu apliquei por todo o comprimento, fazendo um enluvamento, e deixei aí, né, o tempo de ação de 20 minutos. Gente, é muito importante o enluvamento, principalmente na ponta do cabelo, porque é a parte que é mais ressecada, e é a parte que quase não chega, né, o óleo natural do cabelo. Então, você enluve bem as pontas, pra ter um resultado melhor. Resolvi colocar uma toquinha laminada, mas você pode colocar a sacola de supermercado, não tem problema. Importante você colocar qualquer coisa no cabelo. E eu já falei dessa máscara aqui, que é de espinha, gente, essa máscara, sério. Tá deixando meu rosto muito limpinho. Se você não testou, teste, é baratinho, é da Avon. Eu apliquei por todo o rosto, já limpo. Nossa, gente, é muito boa essa máscara. E olha que eu tinha muito cravo, então tá me ajudando muito nesse processo, de deixar meu rosto assim, sem nenhum cravo, nem espinha, nada. Ele é muito bom, eu não dei nada por isso. Olha, gente, o pessoal falava e eu não acreditava. E depois disso, eu vou só enxaguar mesmo. É, você pode enxaguar com água morna, mas eu vou deixar aí, vou enxaguar com água mesmo do chuveiro. Depois disso, né, vou utilizar aí o condicionador, que é esse Morte Sub, tá? Acho que é isso, gente. Esse condicionador, ele pode ser aplicado no couro cabeludo. Nossa, ele é muito cheiroso. Ele é muito bom. Eu usei pra fechar as cutículas. E também não poderia faltar, né, o sabonete gel de limpeza aí da Avon. Utilizei essa minha escovinha elétrica, vou lavar todo o rosto, pra tirar todo o produto que eu apliquei, pra deixar o rosto muito limpo. É muito importante que você tire esse tempo pra você. Eu tava precisando tirar esse tempo pra mim nessa quarentena. Cuidado com a pele do rosto, do corpo, né? Então, é importante você fazer isso pra, né, a sua autoestima ficar lá em cima. Então, fiz isso. E também no pescoço, que é muito importante. O pescoço sempre faz parte, né, gente? Então, tem que cuidar do pescoço, do rosto. Passei um pouquinho aí no lábio, a escovinha. E, gente, utilizei esse sabonete de vitamina E da Protex. Quase não saiu, né? E essa esponja vegetal, ela é antiga, gente, no mercado. Então, ela é muito boa, porque ela ajuda a combater a celulite. Ela esfolia o corpo todinho, então é muito relaxante, ela. E já utilizei também esse Clean Skin, que é o tônico. Ele combate a espinha também. Gente, essa linha da Clean Skin, ela é muito boa pra cuidar com a pele. Então, se você ainda não usou, testa. E me fale aqui embaixo. É muito boa pra quem tem espinha, cravo. E isso, como eu falei, tá me ajudando muito. Limpei todo o rosto, né, pra ficar muito limpinho. Quase já não saiu sujeira aí, Porque o meu rosto já tava bem limpo. E apliquei esse creme da Nivea Facial, Que é um creme anti-sinais, que eu tô testando. Ele tem vitamina E. Ele reduz a linha de expressão. Protege contra os raios UVA e UVB. Rápida obsessão. E ele não é oleosa. Tô testando aí, né? Vai fazer um mês. E aí, quem sabe, quando ele terá os seis meses, Eu venho falar pra vocês, né? Que o que eu achei, mas eu gostei muito. Ele tem uma camada bem fininha, bem levinha, assim, sabe? Você sente o seu rosto absorvendo esse produto da Nivea. É muito bom. Então, o produto da Nivea é ótimo. De excelente qualidade. E apliquei. E pro cabelo, usei o protetor aí, né? Divino Liso Milagroso. Que é o Livin. Pra proteger aí, né? Do secador. Que eu utilizei. Usei o secador pra deixar meu cabelo mais sequinho. Que eu não queria deixar ele muito molhado, né, gente? Então, eu resolvi secar ele aí com o secador. Eu quase não uso, mas dessa vez eu usei. Mostrei pra vocês. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do cabeludo. Bom, cabelo, desse foi o vídeo de hoje. Foi um espadeiro, né? Cuidado aí com a pele. É um clean skin, né? Vamos falar assim. Não sei se é assim que pronuncia. Cuidei do cabelo, do rosto, da pele, do corpo. Sequei meu cabelo com secador. Ainda tá úmido ainda. Quase não faço uso do secador. Mas hoje eu fiz. Mas utilizei o protetor térmico, como vocês viram. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica aí muito no gostei. Se inscreva aqui no canal. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vinda. Sem falar, né, cabelo, do que eu estou aqui com a cara limpa, sem maquiagem, sem nada, né? Porque essa é a intuição, né? Dos padeiros. Tá, né? Com a pele limpa, sem make, sem nada. Então, eu estou aqui, né, gente? Sem máscara nenhuma. Então, meninas, deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo. Então, é isso aí, tá bom? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!